Eu fiquei pensando bastante em um assunto que a gente nunca falou, acreditem se quiserem. Existe isso? Vamos ver que existe, tá bom? É um assunto que a gente nunca falou, mas eu também nunca tinha visto o assunto nesse enfoque, sabe? Eu sempre costumo dizer, a pessoa até comprar um fusca branco, ele nunca percebe que tem fuscas brancos no dia a dia dele, na rua dele, onde ele anda. No momento que a pessoa fala, eu vou comprar um fusca branco, então ele começa a encontrar um monte de fuscas brancos na rua dele. A mesma coisa ali, Avdil, é com o Torá. Quando a gente tem alguma ideia, depois a gente fala, será que tem isso na Torá e como que a Torá aborda esse tema, a gente começa a perceber quanto que isso é, quanto que isso existe na Torá e como a Torá contém absolutamente tudo. Eu fiquei abismado, pessoal, com uma coisa interessantíssima que eu preciso falar para vocês. Eu estava escutando um shir no carro ontem e aí terminou o shir, era um CD. Então, quando termina, o gravador cospe o CD para fora, rejeta o CD para fora. Na hora que rejetou o CD, o rádio automaticamente começa a falar. Então, eu estava escutando o shir e de repente terminou o shir. Eu não percebi que deu tempo de rejetar o CD. Então, eu falo, olha, o senhor coloca brócoli, corta o brócoli, depois coloca couve-flor, depois coloca o abacate. Falei, meu Deus, domingo à noite, brócoli, couve-flor? Falei, uau, olha a diferença que tem quando a gente está no carro, a gente escuta um shir para passar para receitas de brócoli, de couve-flor e de abacate. Então, eu fiquei pensando comigo mesmo, Baruch Hashem, que é isso, né? Tem coisa pior. Mas quanto sortudo nós somos, o pessoal está falando comigo mesmo, de ter a oportunidade de escutar um shir. E quando a gente, quando a Torá mostra alguma coisa para a gente, é uma questão de a gente ter os erudos. Já estava lá, mas eu não tinha percebido antes. Quando eu lembrei desse conceito, das vezes as coisas estão embaixo do nosso nariz. Mesmo para quem não se fará de ter nariz grande, tá, pessoal? E a Torá está lá, mas a gente nunca percebeu. Eu lembrei de uma passagem para Shad Vairá. Hagari, esposa de Avraham Avinu, uma das esposas, ela chega no deserto com o filho dela, Ishmael. E a Torá conta para a gente que Ishmael e Hagari estavam no deserto. E uma das coisas que pega pesado no deserto é o quê? Sede, água. Ela começou a ficar preocupada, falou, aonde vai ter água? Ela ficou tão preocupada que ela falou, não quero ver meu filho morrer. Ela abandonou o filho dela, Hagari, abandonou seu filho Ishmael, longe para não ver o filho dela morrer, porque estava sem água. De repente, pessoal, olhem o que a Torá fala para a gente na lata. Deus revelou os olhos dela. E o Passuk termina dizendo, ela viu um poço, uma fonte de água. Eu comecei a procurar nesse Passuk em alguns comentaristas e quase todos fazem a mesma pergunta. Como assim? Ela abriu o olho, viu um poço d'água? Até agora ela estava de olho fechado? Ela estava no deserto. O filho dela estava com sede. Ela mandou o filho dela ir embora, longe, para não ver o filho morrer com sede. De repente, o Passuk fala, sabe como ela encontrou água? Ela abriu o olho e viu água. Então a Torá pergunta, os comentaristas perguntam, melhor dizendo, o poço de água estava lá ou não estava? Se estava, como ela não viu. E se não estava, o que adiantou abrir o olho? Pessoal, um dos Merfarshim, de verdade, fala que não tinha nenhum problema de visão. Estava bem embaixo da nariz dela. Como que ela não viu? A resposta é, a pessoa só enxerga alguma coisa quando a Shem permite que a pessoa enxerga. Depois a pessoa fala, estava bem debaixo do meu nariz. O fusca branco estava lá, mas eu nunca vi. A resposta é, quando a gente pensa em fuscas brancos, a gente consegue enxergar um fusca branco. Então, olha que bomba. Vai ficar Heloim e Tenei. A Shem abriu os olhos dela e ela viu o poço. Dizem os comentaristas que poço. O poço que já estava lá. Só que ela ainda não tinha o mérito de achar o poço, até ela ter passado por esse certo desconforto, agar com seu filho Ishmael. E eu falo para vocês, eu nunca tinha visto algo que está na Torá, mas, claro que isso, impossível. Olha que interessante. No Mishkan, o Mishkan, o tabernáculo, é o centro do mundo. Do Mishkan ou do Betamigdash, mesma coisa, bem próximos. O que acontecia no Mishkan ou no Betamigdash, pessoal? Não era, entre aspas, só um lugar onde se traziam oferendas corbanot e também se rezava lá dentro. No Betamigdash, no Mishkan, de lá saía Brajá para o mundo. A Gmana fala, em alguns lugares, que todo o tempo que o Betamigdash estava de pé, o Betamigdash estava funcionando, as frutas do mundo, elas eram diferentes. A comida era mais saborosa, as frutas tinham um cheiro mais gostoso. Ou seja, a agricultura, fruta, a parnação, o sustento, era diferente por causa da Brajá do Mishkan e do Betamigdash. Quem foi o construtor do Mishkan? Do Betamigdash, primeiro ou segundo, houveram alguns. Mas quem foi o construtor do primeiro mini Betamigdash, que era o tabernáculo Mishkan? Quem construiu o Mishkan? Betzalel construiu o Mishkan no tabernáculo. Pessoal, igual o Hagar, estava com um poço na frente, mas não viu a água. Eu já li esse passuco algumas vezes e eu nunca tinha visto algo que está nada mais, nada menos do que muito claro. Qual qualidade tem que ter um construtor para construir um Mishkan? Uma casa, um prédio, um edifício, um Betamigdash. Qual qualidade tem que ter alguém para construir? Engenharia, que mais? Visão, liberação da prefeitura, não é? Dinheiro. Dinheiro, beleza. Então, dinheiro eles tinham porque as pessoas saíram do Egito, entregaram o ouro para quem? Para o construtor. Mas esse Betzalel, ele tinha que fazer alguma coisa para o Betamigdash acontecer. No terceiro Betamigdash, por exemplo, não se faz absolutamente nada. No terceiro Betamigdash, a gente fala todos os dias na Tefilah, Makedash Hashem, Konenu Yadeha. O Betamigdash Hashem, Deus, Konenu Yadeha, vão vir prontos da sua mão, Hashem. Mas o Mishkan, por exemplo, ou o primeiro e o segundo Betamigdash, foram feitos por seres humanos. Qual característica que tinha Betzalel? Betzalel tinha, ele é chamado Chacham Lev. Agora, presta atenção, vamos ser sinceros. O que quer dizer Chacham Lev? Vamos traduzir sem mentir. O que quer dizer Chacham Lev? Um sábio de coração. Eu nunca vi no mundo alguém sábio de coração. Todas pessoas que a gente ouve falar de sabedoria, ou a gente lê matéria sobre eles, são sábios de cabeça. Porque parte diferente, distinta, a Torá chama um sábio de Chacham Lev. A qualidade que Betzalel, o construtor do Mishkan, teve, o Mishkan era algo espiritual, mas como eu provei para vocês, também algo que transbordava brahá física para o mundo. A qualidade que Betzalel tinha, meus queridos, era o quê? Que ele era Chacham Lev. Ele era um sábio do coração. Se ele era sábio, eu sempre pensei que um sábio é Chacham, Moach, sábio do cérebro. Da onde vem a expressão de sabedoria na Torá, Chacham Lev? É aí que aparece a palavra Chacham na Torá. Mas está linkada com Lev, com o coração. Eu procurei nos comentaristas, e alguns dos comentaristas falam, que Chacham Lev tem a ver com o temor de Hashem. Está certo, o Betzalel com certeza tinha o temor de Hashem. Mas, o Mora Shiva sempre me falava o seguinte, tenta ler o passuk do jeito que está escrito. Obviamente, sem desmerecer nenhum comentarista, mas se a gente puder ler o passuk do jeito que está escrito, fica muito mais easygoing. Então, como a gente traduz Chacham Lev, pessoal? Um sábio do coração? Difícil? Olhem que interessante. Eu percebi que no século XXI, a gente fala hoje em dia muito, 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 muito sobre um ponto. A Torá percebeu isso há mais de 3 mil anos atrás. O que é Chacham Lev? O que o coração da pessoa representa, pessoal? É a emoção da pessoa, não é? Quando a gente vê alguém triste, o que a gente fala? Poxa, que coração triste. Feliz. Que coração feliz. Olhem que bomba. A Torá, quando define Chochmah, sabedoria, não fala Chacham Sechel, que também é importante em QI, quociente de inteligência. A Torá define Bezalel com uma qualidade Chochmah. Ele era sábio. Mas como a Torá atribui e dá a nomenclatura de sabedoria, olhem que bomba. Eu nunca tinha visto isso. Nunca percebi isso. Chacham Lev. Sábio é aquele sábio emocionalmente. Porque o Lev define a emoção da pessoa. É emocional. Os sentimentos da pessoa. A sabedoria da pessoa é Chacham Lev. Hoje em dia, mais do que nunca, o cérebro da pessoa, ele não deixa de ser importante, claro. Mas hoje em dia, mais do que nunca, a gente sabe que o emocional da pessoa tem uma influência gigante. Não só na inteligência da pessoa, como também no bem-estar da pessoa. Se a gente procura, tem milhares de pesquisas sobre isso, uma pessoa que pode estar bem em todos os sentidos. Mas se ele não está bem emocionalmente, o spend de vida dele vai ser menor. Mas o exame de sangue está bom. Parece que está bom. Mas não é que vai ver o estresse, vai coletar. O que é estresse? É emocional. O emocional, hoje em dia, sempre foi, com certeza, mas hoje em dia mais ainda, tem um impacto gigante, inclusive na saúde da pessoa. Quando a Torá define Chochmah, define Betzalel, o homem sábio, a Torá fala Sábio do coração. Coração quer dizer os sentimentos, em português seria inteligência emocional. eu fui procurar um pouquinho, a Torá define inteligência como uma pessoa que tem QI, mas é inteligência emocional, porque assim que é a inteligência. O que ele fez com isso? O que ele fez com isso? Quando uma pessoa que é inteligente, ele sabe usar a inteligência dele, não só o QI, mas o emocional também, ele pode cuidar da situação e inclusive construir o Betamigdash, fazer o que ele quiser. Porque uma pessoa que tem inteligência intelectual, ele não está equilibrado emocionalmente, ele não é uma pessoa que a Torá gosta dele do jeito que ele poderia ser. Quando começa a Torá falando de Chochmah, a Torá, a primeira vez, o Gaon Divina fala, quando fala de alguma coisa, define aquilo. Então, quando a Torá definiu Chochmah, sabedoria, definiu como Chacham Lev. Daqui para frente, todo Chacham é o que a Torá define de Chochmah, Chacham Lev. Olha que bomba. Vou explicar para vocês. Até há pouco tempo atrás, relativamente falando na história do mundo, se acreditava muito no QI da pessoa. Muito pouco tempo atrás. Que também é importante. obviamente. Hoje em dia, cada vez mais, esse quociente, mas não QI, que é emocional, ele se transforma em inúmeras instituições, inclusive em escolas, em algo importante. É o Chacham Lev. É a Chochmah, que a Torá falou para mim, Hashem dizendo, a Chochmah sempre foi intelecto, mas com emocional também. O espaço que tinha para o intelectual antes era total. Hoje em dia, cada vez mais, mais e mais, tem espaço e é importante a vida das pessoas, o emocional. Obviamente, isso tem razão. Por isso que, hoje em dia, a quantidade de psicólogos é muito maior. Por quê? Talvez porque a pessoa, apesar de, já que tem tantas adversidades a mais na vida, pode ser por isso também. E outra razão é que as pessoas são muito mais frágeis do que antigamente. Fato. Então, as pessoas vão dizer, para atingir o equilíbrio emocional, precisam de uma ajuda. Mas isso tudo vem para estabilizar o emocional da pessoa. Eu acho que isso pode ser também, se a gente não estiver exagerando, se a gente não estiver dando um passo muito grande, o homem é composto de guf, corpo e que mais? Neshama, alma. Eu acho que é isso mesmo. O corpo são as habilidades da pessoa. Levantar peso, sentar, fazer, ir, voltar. Essas habilidades são guf. O que é a Neshama, pessoal? A Neshama são as emoções da pessoa. Onde se concentram as emoções da pessoa? A Neshama dele. Olhem que bomba. Um homem, para ele estar equilibrado, para ele funcionar bem, a Shem criou a gente diferente dos animais com guf e Neshama. O animal, talvez tenha, muitos animais têm, talvez mais do que alguns seres humanos, uma inteligência, um quociente de inteligência, mas emocional não tem. Por que o homem tem, o ser humano tem homem, quer dizer, homem ou mulher? Porque esse é o quociente emocional, de onde vem isso? Da Neshama da pessoa, da alma da pessoa. No século XXI, se tornou muito claro a necessidade e a dependência de um com o outro. Talvez hoje, se dá até mais importância, ou deveria se dar, pelo menos igual, por emocional, ao de inteligência, e eu vou trazer para vocês, pois eu estou achando junto aqui, algumas provas e algumas constatações do mundo. A média de quociente, o senhor de Torá também é cultura, ele vai mais ou menos, não fala zero, vai de 20 a 130. O pessoal que tem quociente de inteligência, QI, 20, é fraco. Tem palavras mais feias para isso, eu vou chamar de fraco. 130, a pessoa é o quê? Super dotado. Agora, olha que interessante, se eu pego alguém que tem quociente, 130 não, porque normalmente é difícil lidar com pessoas que tem um tão alto, mas o pessoal que tem um quociente legal, a balanda que a gente fala para a pessoa, que tomara que você também tenha assim. Se o quociente emocional dessa pessoa não for, bom, como que essa pessoa reage em casa, no trabalho, na sinagoga, onde for? Essa pessoa não virou mais uma pessoa. Então, Hashem fala para a gente, o que adianta toda a rochma do mundo se eu não sei, guf, e nechama, corpo e alma, equilibrar um com o outro. Por isso que a definição de hacham, de acordo com a Torá, é hacham lev. Os tempos mudaram, o século XXI mudou, mas a Torá nunca mudou. Hacham, para mim, Hashem dizendo, é hacham lev. Isso é a definição de rochma. Olhem só que bomba. Quando Hashem foi se dirigir para Mosher Abeno, a primeira vez na história, uau, o homem que mais viu e verá Hashem foi quem? Mosher Abeno. Ninguém viu Hashem de tão perto quanto Mosher Abeno. Agumara conta no tratado de Ibrahot, o que Mosher Abeno viu de Hashem? O nó do tfilim de Hashem da cabeça. Hashem não tem corpo, diz o Rambam, é um exemplo, uma metáfora para que nós, seres humanos, possamos compreender Hashem de alguma forma. Hashem falou, loir ani, Adam vachai. Nenhum homem vai conseguir me enxergar, mas o mais perto que vai enxergar vai ser minhas costas. Quem foi esse homem? Mosher Abeno. O que Hashem falou para ele logo que ele se apresentou para ele, pessoal? O que Hashem falou? Primeira vez que Hashem se apresentou para o maior dos profetas do mundo, como ele se apresentou para ele? O que ele falou para ele? O que Hashem? Shal na leja me alagreja. Pessoal, olhem que bomba. Siltoplé, Mosher Abeno, retire os seus sapatos, os seus calçados. Eu não sei que marca de tênis eles usavam, ou de calçado, ou de sandalí, mas por favor, siltoplé, remova os seus calçados. Por que precisa tirar o calçado? Porque ele estava no Betamigdash. E daí? Por que entrar no Betamigdash precisa tirar o calçado? Eu nunca entendi isso. Pessoal, acho que hoje vem a resposta, olha que bomba. Quando eu tiro o calçado, não é nada profundo, simples. O que acontece comigo? Eu sinto o chão. Eles estão filosofando demais. Quem tira o calçado, meus queridos, o que acontece? Pé no chão. Pé no chão, ele sente o chão. Eu estou ciente de onde eu estou pisando. Fato é que se tiver uma pedrinha lá um pouquinho mais pontuda, ai, vai doer. Se eu estou de calçado, ainda mais calçados hoje em dia, se for sapato alto de mulher, então nem se fala. Mas calçado de homem também serve, eu não vou sentir mais o solo. A Shem falou para Moshe Rabbeinu, Habibi, você vai ser o primeiro líder do povo, o maior líder que houve a ver na história do mundo. não adianta ser um líder somente no que talvez uma pessoa possa imaginar que um líder seja, que é ter sabedoria. Você precisa ter tato, sensibilidade com as pessoas. E para isso, eu preciso que você faça a primeira coisa, o quê? Tira o sapato, sinta o chão. Sinta onde você está pisando. No futuro, sinta as pessoas. No churro de hoje, consciente, emocional. esteja pronto para sentir as pessoas. Não só se comunicar com ele, entenda pela expressão facial deles, o comportamento deles, como eles são. Porque se não, pessoal, o que me interessa se ele tirou o sapato e por que a Torá conta para a gente que Moshe Rabbeinu tirou o sapato? O que me interessa? Eu nunca tinha entendido isso direito. E essa é a mesma razão, meus queridos, que quando o Coen ou o Levi, ou mesmo extrae ele, entra até onde ele pode entrar no Betamigdash, ele tem que tirar o sapato. Por que ele tira o sapato? Sinta onde você está pisando. Não corre. Quando eu estou de calçado, eu posso correr descalço. Quando tiver uma criança sem sapato, quem te fala para a criança? Ei, vai devagar. Se tiver uma pedra, você vai machucar o pé. Olha onde você pisa. No Betamigdash, tirava o sapato também porque é o lugar mais santo do mundo. A Shem falou, quando você for fazer avodar o trabalho no Betamigdash, sinta onde você está pisando, senão o seu trabalho, ele é passul, ele é inválido. É estar em touch com aonde nós estamos. Um dos maiores eventos em quantidade de pessoas que teve em Israel, qual foi? Nos últimos cinquenta, cem anos, quantidade de pessoas, um dos maiores eventos, se não o maior, que teve em Israel, em quantidade de pessoas. qual foi? Show. Dos bastidores, Levayá, quando foram acompanhar, depois de cento, cento e vinte, não, noventa e três anos bem vividos, era avalvá de Iosef de Kronibraha. Pessoal, preste atenção, sete de outubro de dois mil e treze. Quantas pessoas tinham? Exatamente, não sabem, oitocentas, noiscentas, mil, foi o maior evento em quantidade de pessoas na história do país. Mais do que jogos de futebol, mais do que shows de rock, e mais do que outras coisas que eu nem quero mencionar aqui. Agora, esse homem viveu noventa e três anos, pessoal, se fosse uma pessoa que Lualeno tivesse falecido com vinte, trinta, quarenta, não sei, jovem, algo trágico, mas a pessoa que vive noventa e três anos de idade não é algo trágico. Que ele tivesse vivido até o cento e vinte, pelo menos, mas foi com noventa e três, noventa e três já é chamado uma pessoa de idade, não foi algo trágico. Por que reuniu tantas pessoas? Era um homem que, não precisa se dizer, mas a gente diz de passagem, que o que virava na cabeça desse homem vinte e quatro horas por dia, pelo menos, ou mais do que vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana era Torá. Tem fotos dele no avião com o livro. E quando está sem livro também, não usava nem estar no avião para estar nas nuvens. Era um homem que tinha Torá o dia inteiro. Pessoas que presenciaram ele no Brasil quando ele visitar e fora do Brasil, falavam, era um homem que só tinha Torá na frente dele, não tinha mais nada. Tudo que ele via tinha alguma ligação com Torá, porque Torá era a vida dele. Era um homem que aquelas oitocentas mil pessoas que foram acompanhar ele não tinham uma relação direta com Torá a grande parte deles. Então, por que foram acompanhar esse homem? Qual a relação com esse homem que nunca tiveram contato com ele face to face? Nas palavras de Shimon Peres, depois vocês procurem, eu procurei, definiu ele da seguinte forma, olha, eu não sei quantas vezes ele estudou com ele, ele falou que era a ravruta dele, não sei quantas vezes estudou com ele, mas indiferente, ele falou, olha, perguntaram para ele o que define você, o que você sentiu quando você estava na presença desse grande homem do Ravad Yosef Zichron Libraha? Ele falou, olha, não tem palavras, mas uma coisa eu posso te dizer, quando nós estamos na frente de um homem grande, a gente tem certeza que ele é um homem grande e não precisa explicar, porque é evidente que ele é uma pessoa e é fácil de se perceber isso, uma pessoa show. Agora, esse mesmo homem do Ravad Yosef que tinha 24 horas, por dia, na cabeça dele, Gmará, Alachot, Torá, era um homem que mudou um pouquinho ou bastante a visão de um Sfaradim em Israel. Não sei se vocês sabem um pouco de história de Israel, um Sfaradim em Israel, ele tinha um, não posso falar Sugbet, não posso falar segunda classe, mas estava assim, de alguma forma assim, sem querer ficar nada pejorativo, era um homem que falou, olha, eu preciso não me preocupar comigo, eu quero me preocupar com os outros também. Era um homem que não tomava café de manhã em alguns minutos, por quê? Porque ele falou, essa é a mesma hora que as crianças entram nas escolas e quando tem uma criança entrando em uma escola, eu sei, tem milhares de crianças entrando em uma escola que não sabem falar Shema Estrela Adonai, Luana Adonai Herat, eu não consigo tomar café da manhã nesses minutos. Era um homem que tiveram 800 mil pessoas ou um milhão de pessoas, que foi o maior evento que teve nos últimos dezenas de anos em Israel, mas era um homem que tinha Torá e a vida dele era Torá, mas era um homem que sabia onde estava pisando, era sensível com as pessoas ao seu lado, era o emocional junto com a inteligência. E quando eu comecei a procurar, a gente vê que nada na Torá é novo, pessoal, porque olha que interessante, na Torá também houveram pessoas muito nobres, a Guimarã fala no tratado de Kutuvot na página 17A, Rebbe Abau, um dos rabarim do Talmud, a Guimarã fala quando ele voltava da Metivita, o que é Metivita? Mishivah, Betamidrash, passou 10 horas, 15 horas na sinagoga, no Betamidrash, para onde ele ia de Zagmará, Lebei Keisar, para a casa de quem? Do Czar, para o palácio do Czar, quem vinha receber a Erababau, chegou do Betamidrash, pessoal, não chegou de Washington, quem vinha receber a Erababau de Zagmará, Amatot, as serventes do Czar, e falavam para ele, Baruch Abba, luz do mundo, mas como assim, uma servente, para Erababau, Baruch Abba, bem-vindo, luz do mundo, uma servente não era nem Eudiar, que luz que ela tem dele, que ensinava a Guimarã para elas, nunca, mas não tem, era uma pessoa refinada, para ser uma pessoa que estava em touch, pé no chão, sentindo o chão, sentindo com quem estava falando, uma pessoa que tinha inteligência, mas meus queridos, para poder lidar com pessoas, mesmo não Eudim, as pessoas falam, uau, olha que tipo de pessoa que esse homem é, tem que ser uma pessoa que sabe estar bem equilibrado emocionalmente, e de forma de Torá também, bem-vindo, Erababau, Baruch Abba, e Shalom, Baruch Abba, vai de novo pessoal, certeza que, se a gente nem exagerar, 400 mil pessoas das 800 mil que estavam presentes no dia do enterro dele, não sei se tinham escutado algum shio presencial dele ou nem por mídia, mas é um homem que se preocupava com a gente, é um homem que, como o Sharabeno falou, tinha os pés no chão, mesmo que um Yehudi, pessoal, ele tem que sempre ser sensível com o Yehudi e também com pessoas que moram ao lado dele, tirar o sapato para sentir o chão onde nós estamos pisando. Eu estava, sabe o que eu já falei para vocês algumas vezes, eu nunca preparo o shio de uma vez antes de correr no meio entre uma parte do shio e outra, entre as 5, 10 horas que eu preciso preparar o shio de alguns dias que eu tenho guardado semanalmente Kadosh para isso, eu no meio vou fazer minha ginástica, e quando eu faço minha ginástica minha cabeça abre um pouco mais e me vem mais ideias. Estava correndo em algum lugar fazendo ginástica, eu vi uma bicicleta caída, porque as pessoas hoje alugam bicicleta, não é? E devolvem, deixam no meio do caminho, no cantinho e tal, a bicicleta estava caída no chão, eu fiquei observando quantas pessoas passavam pela bicicleta e ninguém levantava. Aí eu pensei comigo mesmo, estava preparando o shio, eu falei, uau, se a Amar, se a servente do Kzar, quando viu o Rababau, falou Baruch Abar Rababau, luz, o que que Rabiabau teria feito se ele estivesse correndo na ciclofaixa com todo respeito e visse uma bicicleta deitada, levantada a bicicleta. Pessoal, isso é um Yodi, isso é o que a Shema Kadosh Buruhu espera da gente. Quando ele chegava do Betamidrash e uma mulher não Yodiá não tinha nenhuma conexão com o Betamidrash, mas ver que era uma pessoa especial, o Yodi quando vê exemplos, uma bicicleta no chão, ele tem que levantar, porque senão qual a diferença entre o Yodi que estudou a Torá e o não Yodi ou o Yodi que não estudou a Torá? Eu preciso ser algo nobre. Isso não é só com pessoas que não têm contato com o Torá pessoal. Agumará, eu acho que é famosa, mas se não for tem que estar no repertório de todos nós. Agumará no finzinho do tratado de Yomá. O tratado de Yomá fala sobre o que? Vocês sabem? Yom Kippur e o Kohen Gadol. É isso. Agumará quase que inteira fala sobre Yom Kippur. Agumará quase que no fim, na página 86A, fala o seguinte, o que Deus espera de um sábio? O que a Shema espera de um sábio? Agumará fala o seguinte, Agumará espera o seguinte, que ele cumpra ve'ahavta et Hashem elokeha, am Yashem. E como que se cumpre amar a Kadosh Baruchu? O que eu faço para amar a Shem? É o passuk mais falado, mas eu duvido alguém traduzir para mim ele na prática. Am Yashem. O que quer dizer amar a Shem? Como eu faço isso na prática? Agumará, no fim de Yomá, diz da seguinte forma, que o nome de Hashem seja gostoso na sua frente. O que quer dizer isso? Que a pessoa leia a Torah, revise a Torah, ensine a Torah, ele esteja próximo de Talmudê Hamim, ou na tradução, estude Agumará, agora prestem atenção, ve'e Massao um Matano Benahatim Abriyot, que ele seja agradável com as pessoas que moram ao seu lado. É isso? E pergunta Agumará, o que as pessoas vão falar sobre esse Yudi? Ashre Avivshelim do Torah. Uau! Sorte desse homem, dessa mulher, que seu pai lhe ensinou a Torah. Ashre Avivshelim do Torah, a sorte do professor teve um aluno desse. O ilayem lebriyot shelolam do Torah. Olhem que bomba como teve em Agumará. Coitada das pessoas, não que estudam Torah, que não estudam Torah. Quando a gente vê uma pessoa que estuda Torah, ele é tão agradável, é normal que as pessoas falem que legal que é uma pessoa assim, e coitado de alguém que não estuda Torah. Diz Agumará, essa é a tradução do Ve'avta e Tashem Elokecha. Quer dizer, Am Yashem, que já que eu gosto tanto de Ashem, eu vou fazer com que as pessoas me identifiquem como um pedaço de Ashem, já que eu passo horas na sinagoga, e as pessoas gostem das minhas atitudes. Porque se eu estudo, meus queridos, que é muito importante, homem ou mulher, eu faço parte de Shurim, e as pessoas que andam do meu lado me acham uma pessoa incômoda, então o meu quociente de inteligência é muito alto. Eu terminei algumas gmarot, é um mérito. Mas e o meu emocional, como eu me relaciono com os outros. Agumara falou que Ve'avta Tashem Elokecha, que é o primeiro passuk do hino nacional que a gente fala todos os dias, é? O que as pessoas vão falar da gente? Que tipo de pessoas? Qualquer pessoa. Puxa vida, coitado de alguém que não estuda a Torá, porque ele não é que nem ele que estuda a Torá. Esse é o carimbo que o Odí tem que deixar. Rav Israel Salant uma vez foi dormir, estava indo para uma cidade, ele ia dormir numa cidade de visita, então um dos alunos falou para ele, Rav, você pode fazer o grande favor de dormir na minha casa? É um mérito. Rav Israel Salant falou, claro que eu posso, certeza que eu posso, mas com uma condição, se eu for comer Shabbat na sua casa, eu vou coordenar a refeição. Pensava que essa história é lenda, eu fui procurar a história verdadeira. Tá bom, chegou sexta-feira à noite, tinha gente na janela olhando o que Rav Israel Salant ia fazer, todo mundo queria saber, não era Facebook, antes as pessoas não queriam ver Facebook, Instagram, queriam ver Gdolim, então foram lá bisbilhotar o que ele ia fazer, todo mundo olhando a casa desse aluno com Rav Israel Salant, foi para cantar Shalom Alec, e Rav Israel Salant falou, não, não, pula, pula, tá bom? pularam, trouxe o que filho te fiz, um minutinho, troca, próximo prato, vamos cantar uma música, próximo prato, não passaram-se 20 minutos, Mercado da Amazônia. O cara falou assim, minha esposa preparou comida, o que está acontecendo aqui? Rav Israel Salant falou, depois eu te explico, terminou a refeição, a mocinha que trabalhava na cozinha saiu para a mesa, falou, Rabino, muito obrigado, ninguém entendeu nada, Rav Israel Salant falou para ela, a moça que trabalha na cozinha, ela é Eudiah, ela também tem família, foi o primeiro Shabbat que ela foi passar Seudá de sexta-feira à noite com a família dela, Rav Israel Salant falou, olha, eu tenho que tirar o sapato, eu tenho que sentir o chão antes de fazer as minhas humrot, porque eu quero cantar, eu quero falar de Vartorá, eu quero ler Mishnayot, eu quero ler Gmará, eu quero ler Zohar, mas não à custa dos outros, olhem que bomba pessoal, essa história rodou em Lita e contaram essa história para um dos grandes Rabanim chamado Rav Itzhak Eohanan Spector, viveu em 1850, ele foi Havruta do Rav Dibiris que Betalevi, contaram essa história para ele e perguntaram para ele como que o Israel e o Israel Salant faz uma coisa dessa, Rav Itzhak Eohanan Spector falou simples, está na Torá isso, como assim está na Torá, falou simples, Avraham Avinu recebeu os visitantes, lembram disso? Tá bom, toda criancinha aprendeu isso na escola, o que ele serviu para os visitantes? Língua, três línguas, para ter três línguas tem que ter tido quantas vacas? Três, tá bom? Quanto pesa cada vaca? Torá tem a minha cultura, 450 quilos, uma tonelada e meia de carne ele preparou para os visitantes, Sarten Alba, Beleza, agora de repente Avraham Avinu foi trazer água para eles, o que está escrito na Torá? Yukachna Meatmai, traz só um pouquinho de água, traz um pouquinho de água, então Rav Itzhak, o Khanan Spector perguntou, por que ele trouxe carne e na hora de trazer água ele trouxe um copinho pequeno, traz água, traz um monte de água para fazer Netilat Yadayim, traz um balde de água, quanto mais água tem Netilat Yadayim, segundo lá para Paranassá, essa a gente quer, quanto mais água a pessoa faz Netilat Yadayim, assim está escrito no Shohan Arur, mais Braha eu tenho, então traz um balde de água, um galão de água, um barril de água, disse Rav Itzhak, o Khanan Spector, o seguinte, quem que foi pegar a vaca? Quem fez Ritana a vaca? Avraham Avinu. Quem cuidou da vaca? Avraham Avinu. Quem trouxe água? O ajudante de Avraham Avinu. Ele falou assim, olha, eu posso me obrigar a trazer um quilo e meio de carne, mas quando é para algum ajudante meu trabalhar, o mínimo possível vai trazer para fazer Netilat Yadayim, não preciso trazer mais do que isso. Disse Rav Spector, foi daí que Avraham Avinu falou, olha, quando é às custas dos outros para a saudade de noite, por exemplo, eu vou correr, porque para mim é fácil uma saudade larga, mas a mocinha que está na cozinha, ela quer fazer saudade de shabat com a família dela, ela não pode porque ela está trabalhando, quanto mais eu demorar, mais ela vai demorar também. Pessoal, isso é pé no chão. A Shem falou para a Moshé Rabeno, sente o chão aonde você está pisando. Na verdade, pessoal, eu acho que isso está muito relacionado com onde a gente vive, como a gente vive também, agora vindo para a gente, é o seguinte, eu preciso sempre ver na minha vida como eu posso melhorar o que eu já estou fazendo, tá bom? Mas a gente sempre precisa se preocupar antes de entrar em crise, porque presta atenção, se eu não me conheço, se eu não conheço agora o meu quociente emocional, cada um aqui é diferente, cada um tem coisas que incomodam ele, cada um que tem coisas que não incomodam ele e deixam ele feliz. A gente vê alguém triste e houver alguém nervoso. Obviamente que não vai perguntar para ele, porque ele vai falar não estou nervoso. Mas se ele se auto-perguntar a alguém próximo dele num momento legal, ele fala por que você está nervoso? Ele fala não sei te responder, é porque eu não conheço o meu quociente emocional, eu não estou pisando no chão descalço. A pessoa precisa se conhecer, porque se eu não me conheço, eu fico um pouquinho bravo dentro de mim, um pouquinho bravo dentro de mim, um pouquinho bravo dentro de mim, eu não sei porquê, amanhã vai ter uma segunda guerra mundial dentro da minha pessoa ou com os outros ou terceira guerra por quê? Porque eu não me conheço. A pessoa, todo eu digo tem a obrigação de se autoconhecer, pessoal. O que me faz chateado? O que me faz frustrado? O que me faz feliz? Como eu lido com essas situações? A Shem falou para o Moxherabeno, com os outros e com você mesmo, sinta o chão, sinta onde você está pisando, Moxherabeno. eu procurei um pouquinho o quociente de inteligência da pessoa, ele não muda durante a vida da pessoa, ele é desenvolvido, mas o que a gente tem é isso, não tem quase como mudar. Uma pessoa que é superdotado vai ser superdotado, uma pessoa que não é superdotado não tem muito como mudar, mas cientificamente falando, o quociente emocional da pessoa, isso pode de zero a cem, de cem a zero, isso depende da gente. Esse estar em touch comigo mesmo, com os outros, isso é uma questão de desenvolver. Eu acho que a coisa mais difícil quando eu tenho uma criança na minha frente é quando você conversa com a criança e ela não responde nada. Parece que está falando com um muro. Por quê, pessoal? Não que ela está com vergonha de você, porque aí não adianta, mas vamos dizer que ela sente você, mas ela não sabe se expressar, ela não sabe o que ela está sentindo, que triste. porque se uma criança não sabe o que ela está sentindo, como que a gente vai ajudar ela? Tem que fazer ela saber o que ela está sentindo. É muito mais difícil do que uma criança que está sentindo alguma coisa, seja certa ou errado, ajudar essa criança. Como se ensina uma criança ou nós mesmos, o pessoal está ciente dos nossos sentimentos, dele ou dos nossos? Um é sendo um exemplo. Quando eu chego em casa ou no escritório onde for, eu falo hoje eu estou feliz, ou no escritório eu vou te pedir aumento, não tem problema, mas tudo bem. Ou eu chego em casa e falo hoje eu estou cansado, hoje eu estou agitado. Quando eu vejo a Baiaima falando palavras assim, os sentimentos também falam na minha casa, porque se eu nunca escutei nenhum sentimento na minha casa, como é que eu vou me expressar na escola? Não dá para terceirizar a educação, mas depois de tudo que a gente paga, agora que vocês já estão pagando, já pagaram o boleto desse mês, não dá. Na escola, muitas vezes, eles também querem ensinar o de inteligência, que é que a gente, infelizmente, dá muito valor e pouco para o emocional, mas precisava dar do outro lado também, porque a escola também está começando a se preocupar hoje em dia cada vez mais com o consciente emocional. Fora isso, pessoal, como que a gente ensina para nós mesmos e para os outros a estar em touch com os nossos sentimentos, será que eu consigo identificar nos outros um sentimento? Eu olho uma pessoa, eu consigo perceber que ele está bravo, que ele está feliz, que ele está tranquilo, que ele está calmo? Tem gente que não percebe e tem gente que é muito sensível. Quando eu sou sensível comigo mesmo, é muito mais fácil de eu perceber isso nas outras pessoas também. Tem um terceiro ponto também para desenvolver isso, fiquei pensando comigo mesmo, é quando uma criança chega em casa, um filho chega em casa e ele começa a me contar alguma coisa, Aba, Ima, eu estou chateado. Se eu falo para ele vai tomar banho que isso vai melhorar, acabou. Ele nunca mais vai falar de sentimentos comigo e nem vai cavar lá dentro dos sentimentos dele. Agora, se eu falar para ele olha, senta aqui, toma um refrigerante, toma uma aguinha, toma um suquinho. Querido, me conta por que você está chateado? Não, Aba, é bobeira. Não, Ima, é bobeira. Mas eu gosto de escutar bobeira, me fala. Eu estou ajudando ele a se expressar. Porque se eu não fizer isso hoje, a mãe vai ter 30 anos de idade, 40, vai estar casado, ele nem sabe o que é sentimento. A pessoa que não está em touch com os seus sentimentos, ele pode até estar bravo ou feliz e ele nem sabe porquê. Ele está sofrendo e não sabe porquê, ele está nervoso e não sabe porquê. Ou eufórico também. E eu acho quando uma criança chega em casa e ele me conta algum sentimento, não só que eu tenho que cavar para ajudar ele, é, uau, parabéns, querido. Que legal que você me falou que você está chateado. Ah, é bom ficar chateado, Aba? Não, mas faz parte da vida, todo mundo fica. Mesmo quem faz Harvard também pode ficar chateado. contanto que você souber como lidar com a sua chateação, como lidar com a sua euforia, com a sua alegria, com a sua tristeza. Hoje a escola foi chata. Ah, que bom, quer dizer que os outros dias está bom, já é um bom sentimento isso. Mas em vez de falar aquele famoso Daruch, sabe quanto eu pago de escola e de natação, se ele está te contando que está chata, deixa ele falar, deixa ela falar. Isso é consciente emocional, desenvolver isso nas crianças. Por que isso é tão importante? Nas maiores companhias do mundo fizeram uma pesquisa de por que as pessoas são mandadas embora. Eu estava numa palestra e apresentaram isso com dados científicos. Por que as pessoas são mandadas embora de empresas grandes, diversos postos, os menores aos maiores. A grande maioria das pessoas é mandada embora não por falta de capacidade de exercer os trabalhos, mas de por que não sabem se relacionar com os outros. O que é mais importante, pessoal? Criar um filho que sabe resolver Bhaskar em dois segundos, equação ao cubo em um segundo. Para isso eu tenho o computador, o celular, é muito mais rápido. Mas se ele não sabe se relacionar com alguém, inclusive profissionalmente falando, ele está para trás. Que tipo de perguntas fazem no RH antes de contratar alguém? quanto é nove vezes nove dividido por três vezes cinco? Não são essas perguntas que perguntas fazem. O que você faria se você estivesse na rua e tivesse uma senhora andando e só tivesse um guarda-chuva? O que você faria? Sério? O que tem a ver a senhora na rua com um guarda-chuva se eu vou trabalhar em uma empresa de finanças? Parece que tem a ver. Isso é consciente emocional. É isso. A gente tem que estar preparado para isso. Agora, por quê, pessoal? Qual a definição de um pai na Torá? O que é a palavra Av? Onde aparece a palavra Av na Torá? Torá é nosso dicionário. Onde aparece a Av na Torá? Quando Hashem colocou Yosef no palácio do faraó, está escrito Yosef falou para as pessoas Olha, vai a Simene Av lhe parou. Eu virei um pai para Paró. Como assim? Yosef era ministro das finanças, não era pai. Hashem pula da cadeira e diz que que é Av? Haver. Amigo. Diz Rav Shimon Shab a definição da palavra Av Aba ou Ima é Haver. O que quer dizer Haver? Amigo. Se eu sou uma pessoa que meu filho pode contar alguma coisa para mim, se eu criticar, se eu pular, se eu pisar em cima dele na primeira instância e escutar, não precisa aceitar tudo, mas eu sei escutar, eu sou um Av. Av é Haver. Amigo. Inclusive, o Maral de Praga fala aqui, olhem que bomba, como se fala pedra em hebraico? Even. Even é composto pelas palavras Av e Ben. Porque a relação de um pai Av e Ben e filho tem que ser uma pedra de sólida, não que os dois são uma pedra um com o outro e tem fricção, não é isso? É que tem que ser uma relação tão sólida como uma pedra. O que é a definição de um Av? Ha-ver, pessoal, assim que a Torá define um Av. Outro dia, eu estava sentado com um jovem que eu dou aula particular para ele, algum tempo atrás, em algum lugar do mundo, não interessa quando e como, mas eu perguntei para ele o seguinte, querido, o que seu pai faz? o menino tem 15 anos de idade. O que seu pai faz? Não sei, Rabino. Onde seu pai trabalha? Que bairro ele trabalha? Rabino, eu nem sei. Falei para mim mesmo, uau, tem um menino de 15 anos de idade que não sabe onde o pai trabalha nem o que o pai faz. No caso, o pai não é traficante pessoal do que não devia ser. O pai é uma pessoa justa, honesta. Como que é possível que um filho não sabe o que o pai faz? Cadê o Haver? Cadê a relação pai-filho? Faz a prova, prepara a mochila para Mahané, volta, isso não é Av. Av é Haver, é um amigo. Se meu filho nem sabe o que eu faço, se meu filho não sabe que eu vou na sinagoga, se meu filho não sabe que eu tenho chiúr, que tipo de filho e pai eu sou? Uau! Eu acho, pessoal, olha que interessante, estou terminando. Quando uma pessoa vai numa sinagoga, por exemplo, que sinagoga ele gosta de? onde ele se sente acolhido, não é? O que é isso? É onde está mais Kadosh? Não necessariamente. Onde está escrito isso? Na Gumará. A pessoa reza onde o seu coração sente bem. É isso. O que faz uma instituição de quirúva há 30 anos atrás? O que fazia? Dava para ele sopa, comida. Hoje em dia é muito mais do que sushi, comida, me dá um ouvido, me dá um abraço, você me comprou. É isso. É isso, pessoal. É consciente e emocional. É isso mesmo. Está próximo no coração dos alunos, dos amigos. O que era um urava há 50 anos atrás de uma comunidade? Alakot Nidá, Alakot Migvi, Alakot Kashrut. Precisa saber tudo isso. Mas o que é um uravo hoje, pelo menos na mesma quantidade de tempo? Me ouve. Não precisa nem falar o seu conselho. Só me ouve, por favor. E coitado de um uravo que não faz isso porque ele não está sendo uravo do século XXI. consciente e emocional hoje falar tão alto. É isso mesmo. Eu preciso ter um approach com a minha queilar. Não adianta falar com a minha queilar se eles não estão prontos a escutar isso. E nem preciso sempre falar só o que vai agradar a eles. Mas eu preciso tirar meu sapato para entender a minha queilar e a minha congregação. Falar para alguém sentir sua falta na sinagoga. Meu, acabou. Esse homem virou seu fiel na sinagoga. Falar com sinceridade, obviamente. Dar um sorriso. Se eu dou um sorriso, para alguém que reza na minha sinagoga. Não tenho sinagoga, mas estou tentando imaginar. Se eu dou um sorriso para alguém que reza na minha sinagoga, o que eu fiz para ele agora? Amanhã, se ele tiver uma pergunta, para quem ele vai perguntar? Para mim. Se eu cumprimento ele igual no quartel, com continência. Bom dia. Boquertov. Boquertov. Quantas vezes ele vai pensar antes de me fazer uma pergunta? Dez mil vezes. Porque ele não sente abertura. Para estar em tete com outra pessoa, eu preciso me conectar emocionalmente com ele. É isso mesmo. É o que a gente fala em português. Tem que ter o quê? Química. O que é química? Tirar o sapato e sentir o outro. É isso mesmo. Outro dia, eu estava no feriado agora lendo, tem um, eu adoro, tem livros chamados Shiloto Tchuvot. Tem dois que me chamam muito a atenção em especial, Igroto Moshe e Shevet Alevi. Perguntas que tem lá, pessoal, vai desde de como fazer inseminação numa mulher de acordo com a Lachá até a Lachó de Cachorú. Tem todo tipo de pergunta. A grandeza desses grandes homens. Era Vosner faz uma pergunta no Shevet Alevi no último tom, no Yudalef, até presente só tem 11, quer dizer, já tem 11. No último tom, ele faz a seguinte pergunta. todos os dias de manhã, depois de fazer Biricot a Torá, a gente fala Vé Arev na Shem Eloqueno. Com a tradução dessas palavras. Faça a Torá Arev doce nas nossas bocas. Não é isso? Já valeu para saber a tradução de hoje. Olha a pergunta que ele faz. Por que que só nessa Braha a gente pede em relação a Torá faça a Torá agradável? Porque quando eu coloco a Tufilina não faça a Tufilina agradável para mim? Faça o Tzit agradável para mim? Faça a Sukká agradável para mim? Porque em relação a Torá a gente pede para a Shem por favor Vé Arev na Shem Eloqueno que faça a Torá agradável para mim, doce para mim, para os meus filhos, para os meus netos. Por que? Pessoal, olhem o que ele fala. Kirá Kalomed Blilerguish uma pessoa que estuda a Torá sem sentir, mesmo que ele estuda 10 horas por dia. Keilu Kafa Ushed igual que tem assim, desculpem a expressão, é isso que ele fala. Igual que tem um demônio atrás dele pressionando ele para estudar. Eu garanto que essa pessoa infelizmente vai acabar parando de estudar a Torá. Porque para parar, para continuar estudando a Torá que é o intelectual, o que tem que ter junto com isso? Uma ligação emocional. Por favor, a Shem Vé Arev na Shem Eloqueno faça que a Torá fique doce. Birkota Shachar homens e mulheres todos os dias. Por que, pessoal? Porque para que haja inteligência intelectual tem que também ter inteligência emocional. O que vale uma pessoa que estuda, estuda, estuda a Torá e ele não gosta? Quanto tempo vai demorar? Mais dia, menos dia, infelizmente. Preciso procurar o que eu gosto dentro da Torá. E com isso nós terminamos. Fizeram uma pesquisa muito curiosa numa faculdade nos Estados Unidos chamaram todos os alunos e ensinaram eles um discurso sobre empatia. Alguns alunos falaram para ele você vai ir para a sala 1 da aula sobre empatia, você vai para a sala 2, você vai para a sala 3. Mandaram alunos para 10 salas diferentes. E todos os alunos no corredor passaram por um senhor cabisbaixo e estava reclamando gemendo de dor. dos 10 alunos nem um dos 10 parou para ver porque que esse senhor estava com corcunda e gemendo de dor. Deram aula de empatia, voltaram e o instrutor deles falaram você falha falaram no teste. Porque falar sobre empatia se você não sente absolutamente nada e passaram os 10 no corredor indo falar sobre empatia e não viram o homem gemendo de dor que tipo de empatia é essa? Que Bezerat Hashem pessoal a gente possa entender a Torá viver a Torá dar importância para os nossos filhos que eles tiraram 100 na Fulvestre 90 no Enem mas não esquece porque para aquele mesmo filho profissional para aquele mesmo filho que um dia vai ser pai para aquela mesma filha que um dia vai ser mãe se ela não souber entender o marido dela se ela não souber entender os sentimentos da esposa dela dos filhos dela inclusive profissionalmente como a gente mencionou essa pessoa tem uma Tzlachá infelizmente muito menor do que uma pessoa que tem o consciente inteligência dele equiparado pelo menos com o emocional da pessoa que sente o sentimento dele e dos outros que estão ao seu redor que está sendo ated